Olá amigos! Recentemente eu ouvi a história de um asno que já velho e cansado foi até o cavalo pedir ajuda para transportar a carga que ele não aguentava mais. O cavalo, todo imponente e charmoso, respondeu que não poderia, que isso não era problema dele, e ele não poderia ajudar. Entristecido, o asno voltou ao seu trabalho e acabou morrendo pouco tempo depois. E não é que toda a carga do asno foi transferida para o cavalo? Apesar da simplicidade, a fábula é um rico convite a pensar. Embora a figura do cavalo seja associada à beleza, à imponência e à agilidade, a esperteza do animal mostrou-se limitada por sua incapacidade de empatia em relação ao outro. Pior, por fechar os olhos ao sofrimento do asno, o cavalo revelou ignorância à sua própria condição, à sua própria natureza. Não precisaria ir muito longe. Bastava pensar que, se o asno faltasse, alguém teria que cumprir o seu trabalho. E esse alguém seria ele mesmo. O problema é que nem disso o cavalo foi capaz de pensar. Mais uma demonstração de que o orgulho e a indiferença nada tem a nos oferecer. Cabe agora a pergunta, será mesmo que essa história se restringe a uma fábula? Ou, apesar das aparências, muitos de nós ainda reagem diariamente de modo semelhante ao cavalo, indiferentes às pessoas, ao mundo, e sem nem mesmo se dar conta a nós mesmos. O mais trágico nessa história não é a indiferença do cavalo, mas a sua incapacidade de pensar profundamente. Se pensasse, não teria sido indiferente. Se pensasse, teria sido solidário ao asno. A diferença, nesse caso, é a consequência. Consequência, aliás, que custa caro e muito caro. Afinal, quem acabou tendo que carregar toda a carga sozinho foi o próprio cavalo. Não tenho nada com isso. Faz aí o seu aí que eu faço o meu. Cada um com a sua opinião. Cada um faz da vida o que quer. Eu não estou nem aí. O problema é todo seu. Se você já afirmou algo semelhante hoje, então sente aí um pouquinho, pare tudo o que você está fazendo agora e reflita. É tudo o que você pode oferecer? É mesmo o melhor que você pode fazer? João Alberto da Silva, para a Rede Vida.